Fala galera, eu sou o Brânia Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou acordar a Natália ao som de batatinha frita, um, dois, três. Você adora três, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três, batatinha frita, um, dois, três, batatinha frita. Batatinha frita, um, dois, três, batatinha frita. Que grito foi esse, mano? Você viu? Nossa, eu acho que ela ia assustar, mas não era tanto assim. Você deu o pé, mano. O que você viu? Eu vim gritar aqui para fazer a gaminhança desse negócio com você, que você fez comigo. Agora toma. Um, dois, três. Fica mostrando ela. Eu quero dormir. Já era, amor. Alarme. Mano. Tem um cabelo na cabeça, amor. Então toma, olha. Vai dormir aí, tchau. Não. Não, amor. Não parou. Mano do céu, eu não esperava. Me deixa dormir. Que não foi esse, velho. Eu só assistei. Ó, esse não eu não entendi, de verdade. Não, esse não foi bom de boa. Eu esperava que ela acordasse assustada, mas não tanto assim. Não ligo esse retino que eu vou dormir. Vai dormir? Vai dormir? Não, amor. Batatinha frita. Para! Eu não gosto dessas mais agora. Você pode mexer só enquanto ela tá falando. Parou. Para de mexer. Ih, não parou. Não parou. Perdeu. Tá eliminada. Que eliminada? Eu quero só dormir. Amor, é sério. É sério. É muito ruim. O vento é que ela tá falando. É muito ruim. Parou de falar. Parou de mexer. Estátua. Oh, meu irmão. Ficou estátua mesmo. É até bolada. É até bolada. Deve ser. Você tá bolada ou você tá brincando? Eu sou bolada. Amor, é sério. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir de verdade. Estava muito seca. Ó, meu bem. Você pode até dormir. Mas o alarme vai ficar. Eu não consigo encaixar isso no meu sonho. Amor. Começa a sonhar com batatinha frita. Eu não quero sonhar com batatinha frita. Pô, é sério mesmo. Pô, é sério mesmo. Muito bom. Vi, vi. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Muito bom. Vem ganhando essa feita com o seu cérebro. O que é isso? Peraí, você nem correta. Esse celular do vi. Oxe. Que isso? Que isso lá atrás? Que isso? Oxe. Amor. Que mina doida. Fomos expulsos. Vim. Rapaziada, é o seguinte. Já estou indo ali buscar a Lívia. Estou ansioso. Estou ansioso para ver ela de novo. Vou buscar ela na escolinha. Não vou ficar gravando, não. Mas quando eu chegar lá, eu mostro para vocês quando ela entrar no carro, tá? Que eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudade também. Seguinte. Eu cheguei, mano. Eu cheguei. Já está bem ali a escolinha dela. Eu estou... Meu Deus do céu. Estou nervoso, mano. Estou nervoso. É a primeira vez que eu vou buscar a Lívia na escola, mano. Então é isso, rapaziada. E quando eu buscar e voltar com ela, eu já vou colocar ela ali na cadeirinha. Prender o cinto nela e tudo mais. E volto com vocês para vocês verem. É a primeira vez que eu busquei a minha filha adotiva na escola, mano. Olha só. Ai, estou ansioso. Galera, galera. Seguinte. Alguém buscou a Lívia, mano. Antes de mim. Alguém buscou a Lívia antes de mim. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou falar com vocês o que aconteceu. Eu fui ali agora buscar a Lívia. Cheguei ali. Falei que eu ia buscar a Lívia. Que a mãe dela liberou para eu buscar ela ali. E eles falaram que outra pessoa veio antes de mim e buscou. Só que, tipo assim. Eu liguei para a mãe dela e falei. Ô, você mandou outra pessoa buscar antes de mim? Ela falou que não. Ou seja. Ou alguém veio sem avisar a mãe dela e buscou a Lívia na escola. Ou, sei lá. Alguém buscou sem falar nada. Entendeu? Não sei, mano. Não sei. Eu sei que é o seguinte. Eu vou atrás. Eu vou dar uma rodada aqui no bairro. Porque a pessoa pode ser que não esteja muito longe, mano. Pode ser que não esteja muito longe, velho. Meu Deus do céu. Pegaram a Lívia antes de mim, mano. Ah, velho. Não estou acreditando de verdade. Eu estava esperando para ver a Lívia. Espera aí, rapaziada. Vamos dar uma volta aqui no bairro para ver se achar alguém. Porque a gente volta para cá. Meu Deus do céu, velho. Está todo mundo agora procura. Não era para isso estar acontecendo, velho. Pelo amor de Deus. Não estou acreditando, mano. Meu Deus do céu. Lívia. Estou procurando aqui, mano. Mas, sinceramente, agora eu estou pensando no seguinte. Ela pode muito bem ter entrado dentro de um carro, mano. Tipo assim, a pessoa, sabe? Ter buscado ela. E, tipo assim, levado ela para outro lugar. Está ligado? A gente não sabe, mano. A gente não sabe o que aconteceu, velho. Meu Deus do céu, mano. Cadê a Lívia? Pelo amor de Deus. Eu vou voltar lá, mano. Eu vou voltar lá na escolinha. Vou falar para a gente acessar as câmeras. As câmeras de segurança, mano. Por que eu não pensei nisso antes? Pelo amor de Deus. Tá. Eu vou voltar lá, rapaziada. E vou falar para a gente acessar as câmeras. O único jeito de a gente ver quem buscou a Lívia e conseguir, sei lá, ir atrás, entendeu? Ver que carro que foi. Se foi de carro, se foi a pé. Porque aqui em volta, ó. Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém com a Lívia andando, entendeu? Com a mochilinha e tudo mais. Ainda mais que está com peso, a pessoa não ia para muito longe. Eu vou ver nas câmeras. Eu vou lá ver nas câmeras. Pera aí, rapaziada. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Beleza, galera. Cheguei aqui. Agora está na hora. Peguei você. O que é isso, amor? Você está brincando comigo, velho. Eu saí de lá de casa na hora que você saiu de Uber. Porque eu sabia que você ia ter que buscar cadeirinha e já vim buscar ela. Você veio de Uber? Sim. Inclusive, a gente esperou bastante para você chegar. Então, quer dizer que a pessoa que eles falaram que buscou a Lívia antes foi você. Exatamente, né, Lili? Ah, bom. Pelo amor de Deus, velho. Que susto que você me deu, mano. Quem que te buscou a Lívia? Ei, Lívia. A Dívia te buscou a Lívia? A Helena está brincando lá na escola. A Helena é amiga dela. Está brincando na escola? Aquela Lívia está dando tchau também. Aquela Lívia está dando tchau. Gente, meu Deus. Amor, você não tem noção do susto que você me deu, velho. Você assustou? Eu rodei o bairro aí. Eu rodei um pouco aqui na região para procurar. Véi. Foi na tarde o tempo... Mano, até nessas horas você faz trollagem, amor. O Dívia achou que alguém tinha te buscado. É estranho. Lívia, Lívia, você me trollou? Sim. Você me trollou? A gente trollou o Dívia. Gente, a Lívia já chegou me trollando, mano. Meu Deus do céu, hein? Rapaziada, a gente viu um gato, mano. Um gato. E eu acho que ele entrou embaixo desse carro. Acho que é filhotinho. Tadinho, velho. Está no meio. Está chovendo, galera. E a chuva está só aumentando, velho. Vocês viram? Tempestade aqui. Tem um gatinho aí. Está por aí. Eu não vi, não. Desce lá, amor. Vê se você acha ele. Está ali atrás daquele cara. Mas como a gente vai pegar ele? Com a blusa? Não. A gente pega ele. Vê lá, vê lá. Vê lá, vê lá. É, vamos ver se ele está bem primeiro. Eu não vi gato, não, gente. Deixa eu ver. Vou trollar ela. Vou trollar ela, vai. Eu não vi gato, não. Eu não vi gato, não. Eu vou pedir que eu vou embora. Vou deixar ela ir. Abandonamos ela. Abandonamos ela. Não estou rindo na casa dos carros, Zé. Ah, abandonamos... Galera, abandonamos a Natália, mano. Na verdade, a gente não vai abandonar, né, galera? A gente vai dar só a volta no quarteirão aqui. Mas ela vai pensar que a gente abandonou. Nossa, mano. Para ela, a gente abandonou. Mano do céu, tadinha, velho. Calma, deixa eu dar só a volta no quarteirão para encontrar com ela, tadinha, mano. Nossa. Ela está com a câmera, ela deve estar gravando. Rapaziada, provavelmente ela está gravando. Entra no canal dela que vai sair a visão dela, desse vídeo, dela achando que a gente abandonou ela. É verdade. Entra lá no canal dela para vocês verem. Está desesperada agora. Será que dá para entrar aqui? Vamos entrar ali na frente para dar um tempo a mais. Ela deve estar em choque, mano. Ela deve estar em choque. Tadinha, mano. Tadinha. Vamos logo buscar ela. Ela conhece o bairro, ela está de boa. Só que tipo assim, ela vai achar que a gente foi almoçar e deixou ela que abandonou ela aqui. E olha que está chovendo. Caraca, está chovendo, mano. Está chovendo, mano. Está chovendo muito. A gente abandonou ela, tempestade, velho. Eu sei. Eu quero mesmo, e a chuva está aumentando, mano. Mano, e a chuva está aumentando. Vamos buscar ela louco, velho. Nossa, mas você está toda enxercada ainda. Eu fingi que tinha um gato. Você achou que tinha um gato também, não achou? Achei. Era mentira, mano. Era mentira. Era só para ela descer e eu fazer essa trollagem com ela. Ah, mano, também não almoçar, tem que fazer uma trollagenzinha, né? Ah, lógico, né, mano? Só para o vídeo ficar legal. Só para dar mais fome. Ué, mas, ô, Vini. Vem aqui. Cadê ela? Ué, galera. Ela sumiu, mano. Oxi. Ela desapareceu. Tem esse povo aí na rua, mas... A galera está aí na rua, mas ela não está aqui. Eu tinha deixado ela aqui, ó. Foi nesse carro aqui que você falou, não foi? Oxi, foi. Cadê? Ela não está aqui mais, não. Eu acho que... Espera, ela está ali? Lá do carro? Não, não está, não. Não. Ué, rapaziada. Não, acho que... Ela sumiu. Não é boa ideia, não, hein? Eita, será que ela está aqui, mano? Calma. Ah, ali, ela ali. Achei. Ah, olha lá, olha lá. Olha lá, velho. Ela indo embora sozinha. Olha lá, ela com medo. Tadinho. Nossa, ela com medo. Ela acabou lá, né? Ela está bolada. O que você fez isso? Oi, doutora. Tinha um cara estranho lá. Aqui, você pegou o gatinho? Ó, Vini. Ó, vó, opa, fechou, 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 fechou. Ô, entra aí logo, amor. Eu te trolei, fingi que ia te abandonar. Para a gente almoçar, ia sempre cair. Ô, meu Deus do céu. Ela está gravando mesmo, velho. Ela está gravando. Ô, tem que abrir para ela. Vai, pode entrar. De novo. Está chovendo, velho. Ai, deixa eu fechar, que está molhando tudo aqui dentro. Agora, eu estou toda molhada e tinha um cara estranho, velho. Eu tive que sair correndo. Mas eu não estou vendo cara estranho, não. Estava lá na rua de trás, na direita. Eu mostrei a galera. Você não fez gatinho, né? Ô, Vini, você vai ver. Eu não, eu não fiz nada, não. Nossa. Eita, nossa. Vamos embora, vamos embora. Não sei que eu estou com fome. Vai jogar tudo. Ela está na tosse. Eu não tenho mais fome. Quase eu quebro aqui o treino. Ai, vamos embora. Galera, galera. Eu já liguei a câmera aqui. Já comecei. Porque eu estou ouvindo um barulho lá na sala. E eu acabei acordando com esse barulho. E eu chamei a Natália e ela não respondeu. Então, eu acho que ela não está aqui em casa, velho. Olha lá. Está escutando. Olha lá. Está mexendo a fechadura, mano. Mexendo a fechadura, galera. Tem alguém na porta, mano. Tem alguém na porta. E não é a Natália, mano. Eu chamei o nome dela. Ela não respondeu, mano. Caralho, tem uma coisa de vadia aqui em casa agora. Mano, o que eu faço, velho? Será que eu... Mano, o que eu faço, velho? Tem uma coisa de vadia aqui agora. Tá tentando arrumar a porta. Tá tentando arrumar. Nossa, mano. O que é o fardo, velho? Eu estava dormindo. Eu mandei a Natália, mano. Eu mandei mensagem para ela. Não responde, mano. Estou tentando ligar. Não está dando para ligar para ela, mano. Quem está aqui? Quem está aqui? Posso sair. Eu estou aqui em casa. Eu estou aqui. Está vendo? Se fosse a Natália tentar entrar, ela ia falar. Sou eu, amor. Sou eu. E não é a Natália, mano. Vou ligar para o porteiro, mano. Eu vou ligar para o porteiro. Eu vou ligar para o porteiro e já vou falar aqui. Acho que tem alguém que tenta invadir aqui. Espera aí. Oi, 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 oi. Segurança. Eu acho que tem alguém tentando entrar aqui na minha porta aqui. Está tentando entrar aqui, segurança. Está tentando entrar aqui na minha porta aqui. Está aqui na minha porta agora. Olha aí na câmera. Olha. Corre, corre, corre. Olha na câmera rápido. Eu estou aqui, tá? Olha aí na câmera. Olha na câmera. Olha aí. Tá, tá, tá. Ai, meu Deus do céu. Eu quebrei o negócio, mano. Ai. Deixa eu arrumar. Para de tentar entrar aqui em casa. Parou. Parou. E eu quebrei. Ah, mano. Eu quebrei o telefone. O que é isso? Eu não estou conseguindo arrumar. Parou. Você não vai entrar aqui em casa. O segurança já está vindo já. Já liguei para ele. Espera. E se essa pessoa tiver hackeado o interfone para, em vez, ele está falando com o... Caraca. Está tentando entrar a força agora. Para. Para com isso. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei o que eu faço mais. Eu acho que eles hackearam o interfone e eu não estava falando com o segurança, velho. Vou segurar a porta. Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar aqui. Entraram em casa? Não. Acho que eles estão batendo na porta, mano. Pode parar que ninguém vai entrar aqui não, hein. Você vai abrir a porta. Quê? Vocês ouviram uma voz? Você vai abrir a porta. Que que é você? Abra e você descobrirá. Vocês estão conseguindo escutar isso, rapaziada? Eu não vou abrir, não. Para de bater na porta. Eu vou entrar no quarto e vou me trancar. Eu vou me trancar no quarto, velho. Eu vou me trancar. Eu vou me trancar. Fechei. Não tem chave. Mas eu posso ficar segurando. Eu vou ficar segurando aqui a porta. Até alguém sentir falta. Até a Natália chegar. Dar de cara com cara. Vim com segurança. Sei lá, mano. Eu não vou abrir essa porta mais, mano. Mano, tem alguém aqui. Deixa eu ver se eu falo na janela. Caraca, não estou vendo ninguém, mano. Não tem ninguém na janela para eu falar, mano. Deixa eu ver. Parou. Ué, galera. Parou. Não tem ninguém. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Está abrindo. Está abrindo. Está. Conseguiu abrir. Ai. Conseguiu abrir. Vocês viram a porta? Está abrindo, gente. Vocês viram? Ele abriu a porta, mano. Ele conseguiu abrir a porta, velho. Meu Deus. Vou segurar aqui assim, ó. Que aí ele não vai conseguir abrir. Eu estou aqui. Ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir, mano. Entrou. Eu estou te escutando aí dentro, tá? Ninguém vai abrir essa porta, mano. O que eu faço, velho? Agora eu estou preso dentro do quarto e a pessoa está aqui dentro. Eu estou ouvindo barulho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vi. Eu vi uma pessoa encapuzada. Vocês viram? O que é isso? Parece a Natália. Amor. O que é isso? O que é isso? Ó. Ó. Parou. Parou. Quem que é você? Quem que é você? Amor. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. Amor. Vem pra cá. O que é que você está fazendo aqui? Segura a câmera. Não. Não. Eu vou? Você não pode fazer isso. O que você está fazendo dentro da minha casa? Não. Vem aqui. Vem aqui. Parou. Parou. Tira, 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 tira. É trolagem. Segura aqui. Segura aqui a sua câmera. Você estava tão nervosa que você nem liu. Mano, foi muito bom. Você está gravando? Deu muito tempo. Boa. Você está gravando essa voz? Lógico. Claro, mano. Como é que você está? Você está brincando comigo, né, Vim? Não, não, não. Na verdade, assim, eu vi que você ficou bem desesperado no caso, né? Ô, sério. Ô, velho. Amor, você não tem noção do seu desesperado? A gente estava batendo na porta. Eu estava socando a porta. Não, velho. E eu fiquei desesperado porque você não sabia onde você estava. Eu sei, a galera viu tudo. Você não tem noção. Desde de manhã que eu estou bolando essa trolagem, eu gravei você dormindo tudo. Não, foi muito perfeito. Olha, fizemos temas até uma toque profissional. Véi, não. De verdade, eu não sei o que dizer. Ô, Ju, foi melhor trolagem do canal. Fale aqui. Vocês não diatam o meu contrato, gente. Ô, Vini, na moral, mano. Quase que eu fui pra cima, mano. E descobrimos o novo dom da Natália, não é, Natália? Fazer. Você vai abrir agora. Ah, você estava fazendo essa voz, né? Até eu fiquei em choque. Mano, essa voz, juro pro senhor, eu fiquei com medo, mano. É aterrorizante isso. Eu não sabia que ela tinha esse dom. O Vini ficou morrendo de medo. O Vini morreu de medo. Ou, agora, a hora que você deu um soco assim na porta, a gente saiu correndo, que a gente achou que estava abrindo. E o Gui, a gente ficou curioso. O que você quebrou? A gente viu que você quebrou alguma coisa. É. E eu quebrei alguma coisa. Ah, o telefone, né? Foi, mano. É. Eu fui ligar pro porteiro, pro segurança. E aí, eu deixei o telefone cair. Eu acho que até estragou. Eu não entendi. Eu liguei pro porteiro. Por que que o porteiro não veio? Ah, porque eu já tinha avisado ele. Ai, meu Deus do céu. Ô, gente, ele tava muito inocente. As minhas... Ô, eu juro pra você. Gente, a minha trollagem foi épica. Foi a melhor trollagem do canal dos dois. Mano, então quer dizer que você tá gravando pro seu canal? Tô gravando pro seu canal. A sua visão, então, vai sair no seu canal. Sim, a minha trollagem. Eu juro que eu quero assistir o seu vídeo. Porque eu quero ver como que você me trollou pela sua visão, velho. Ô, juro, foi muito legal. Eu fui comprar coisa. Eu fiz muita coisa. Véi. Fiquei esperta antes de dormir, viu? Porque eu cheguei que você tava dormindo. Você me viu dormindo? É, eu cheguei que você tava dormindo, apagado lá. Eu tô de cara. Galera, sério mesmo. Entra no canal da Natália pra ver a visão dela desse vídeo, mano. A visão dela. Porque, sinceramente, eu caí de imaduro. Eu caí de verdade. Eu caí, mano, porque eu acordei. Você caiu o tanto que nós, lá de fora, percebeu como que você tava com medo. Vem. Escondendo e trancando, lá de fora. Mano do céu. Foi top pra vocês, né? Porque pra mim foi horrível. Eu tive que acordar sete da manhã pra gravar. O Vini tem que vir pra cá mais cedo. Não, mas pra que essa produção toda só pra me trollar, velho? Porque eu tô com medo. Que graça é essa, na moral. Que graça é essa? Que graça é essa? Pra mim foi engraçado demais. Por isso eu vou assistir os dois vídeos depois pra sentir o mesmo que eu senti ele for. É, Vini. A graça. Então você se prepara, porque daqui a pouco é você, tá? Não, não. Daqui a pouco é você. Eu só sou assistente dos dois. Aham. Eu não sou assistente. Ó, se for trollar o Vini, eu me junto. Aí, ó. Tá vendo? Ah, mas aí então? É, se você se juntou com ela, agora ela vai se juntar comigo pra te trollar agora. Ah, galera, ó. Mano, pelo menos vocês viram tudo, mano. Vocês viram por que eu caio. Vocês viram que realmente deu medo, mano. Deu pra sentir um susto aí. Eu não sou tão louco assim à toa, não, mano. Na moral. Ó, seguinte. Entra lá no canal da Natália. Vocês vão ver a visão dela desse vídeo. Porque, pelo visto, ela gravou. E eu quero ver também como que ela fez isso. Porque, sinceramente, ficou bom. Foi bem feito. Foi bem feito. E entra no canal do Vini também que tá aí na descrição. Não deixe de conferir o canal dele. Porque tem umas trollagens que ele faz comigo lá. Que é por causa dessas trollagens que eu vou ter que trollar ele junto com a Natália pra trollar ele também. Você acha que... Ele tá tentando arrumar... É, pelo visto, esse cara há muito tempo só tentando colocar. Ah, que tal. Among Us. Ah, agora sim. Você parece ser piloto de Fórmula 1, já viu? Tá vendo? Tá vendo? Só falta o que eu passei. E tem aqui motoqueiro que eu comprei. É pra usar em moto. Tá explicado. Só falta a moto, então. É, só falta a moto. Enfim, galera. Deixa bastante like no vídeo aí. Pela trollagem. Porque valeu a pena, mano. Valeu a pena. Comenta aí o que vocês acham que eu devo fazer com o Vini e com a Natália. Então, é. Baixem. E... É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. É isso. Falou. Vou tentar me recompor aqui. Tchau. 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 Tchau.